Prova de redação em linguagens e códigos e suas tecnologias. Prova de matemática e suas tecnologias. Proposta da redação. Qual o objetivo da lei seca no volante? De acordo com a Associação Brasileira de Medicina de Tráfico, a Ambranet, a utilização de bebidas alcoólicas responsável por 30% dos acidentes de trânsito. E a metade das mortes, segundo o Ministério da Saúde, está relacionada ao uso de álcool por motoristas. Diante desse cenário preocupante, a lei 11.705-2008 surgiu com a enorme missão de alertar a sociedade para os perigos do álcool associado à direção. Para estancar a tendência do crescimento de mortes no trânsito, era necessário uma ação energética. E coube ao governo federal o primeiro passo desde a proposta da nova legislação e a aquisição de milhares de etnômetros. Mas para que todos ganhem, é dispensável a participação de estados, municípios e a sociedade em geral. Porque para atingir o bem comum, o desafio deve ser para todos. Repulsão magnética, beber e dirigir. E aí, quem desce isso aí, cabra? Texto 1 Andarão na praia quando saímos. Oito ou dez deles andaram na praia quando saímos. Oito ou dez deles. E daí um pouco começaram a vir mais. Parecia-me que viram neste dia a praia. Quatrocentas ou quatrocentos e cinquenta. Alguns deles traziam arcos e flechas. Que todos trocavam por carapuças ou por qualquer coisa que lhe davam. Andavam todos bem dispostos. Tão bem feitos e galantes com as suas tinturas que muito agradavam. Pertencente ao patrimônio cultural brasileiro, a carta de Pedro Vaz de Caminha é a obra de Portinari. Relatam a chegada dos portugueses do Brasil. A letra do texto consta que a carta de Pedro Vaz de Caminha representa uma das primeiras manifestações artísticas dos portugueses em terras brasileiras. e preocupa-se apenas com as estéticas literárias. A tela de Portinari retrata indígenas nus com os corpos pintados, cuja grande significação e afirmação da arte acadêmica brasileira é a contestação de uma linguagem moderna. A carta como testemunho histórico político mostra o olhar canalizador sobre a gente da terra. E a pintura destaca, em primeiro plano, a inquietação dos nativos. As suas duas produções, embora usem linguagens diferentes de verbal e não verbal, cumprem a mesma função social e artística. A pintura da carta de Caminha são manifestações de grupos éticos diferentes de grupos éticos diferentes produzidas em um mesmo momento histórico retratado à colonização. Quero, delegado, então desce de ele. Vê arrancando, deixe essa cana. Sarará, só tem um porém. Ele é menor. Delegado, então vai com um jeito. Depois a gente traz para o juiz. Luz apaga no delegado e acende no repórter que se dirige ao público. Repórter. E o quero foi exprimido, empilhado, esmagado de corpo e alma, num cubículo imundo com muitos meninos. Meninos todos, exprimidos, empilhados, esmagados, com corpo e alma, alucinados pelos seus desesperos, cegados por muitas aflições. Muitos meninos com seus desesperos e muito ódio, empilhados, esprimidos, esmagados, de corpo e alma, imundo no cubículo do reformatório. E foi lá o quero cresceu. E foi lá onde o quero cresceu. No discurso do repórter, a repetição da casa foi feito no sentido de intensificação, construída a ideia de opressão física e moral, que gera rancor aos meninos, repressão policial e social, que gera apatia aos meninos, polêmica judicial midiática, que gera confusão entre os meninos, concepção educacional da carcerária, que gera comoção nos meninos, informação crítica jornalística, que gera indignação entre os meninos. Mal secreto. Se a cólera que espuma a dor que mora na alma, destrói de cada ilusão que nasce, tudo que expunge, tudo que devora o coração, o rosto, se estampasse. Se não pudesse o espírito que chorar através das máscaras da face, quanta gente talvez que inveja agora na nossa causa, então a piedade causasse. Quanta gente rir talvez consiga e guarda ao trós, recondito inimigo, como invisível, chaga cancerógena, cancerosa. Quanta gente rir talvez existe, cuja aventura única consiste em parecer aos outros, ventuosa. Coerente com a proposta para a masia de cuidados formais, de racionalidade, de condução temática. O soneto de Raimundo Correa reflete sobre a forma com as emoções do indivíduo julgado em sociedade e na concepção do eu lírico. Esse julgamento revela que revela que a necessidade de ser socialmente aceita leva o indivíduo a atingir uma forma de estimulada. B. O sofrimento íntimo torna-se mais ameno quanto compartilhado por um grupo social. A capacidade de perdoar, aceitar as diferenças, neutralizar os sentimentos de inveja. O instinto de solidariedade conduz o indivíduo a apiedar-se do próximo. A transfiguração da angústia em alegria é um artifício nocivo ao convívio social. Secretaria de Cultura, edital, notificação, síntese da resolução publicada no Diário Oficial 29 de setembro de 2011, p. 41, 511, redução ordinária, reunião ordinária, em 21 de setembro de 2011, resolução 8, 2011, tombamento dos imóveis da Rua Selarquim. Um leitor interessado nas decisões governamentais escreve uma carta para o jornal que publicou um edital concordando com a resolução sintetizada do edital da Secretaria da Cultura. Em uma frase adequada para expressar a sua concordância é que sabia a iniciativa e os prédios péssimos de estados de conservação devem ser derrubados. Até que, enfim, os edifícios localizados nos três descaracterizam o conjunto arquitetônico da Rua Augusta. Parabéns ao poder público e precisa mostrar uma força como guardião das tradições dos moradores locais. Justo, justa decisão. O governo mais do que, mais, mais, o governo dá mais um passo a rumo da eliminação dos problemas da falta de moradia populares. Com graduações, o patrimônio histórico da sociedade merece todo o empenho de ser preservado. Adolescentes mais altos, gordos e preguiçosos, a oferta de produtos industrializados é a falta de tempo por sua parcela de responsabilidade e o aumento da cirueta dos jovens. Os nossos hábitos alimentares, de modo geral, mudaram muito, observa Vivian L. Gere. Presenta a sociedade brasileira endocrinologia e metabologia, sabe? Bem, S. Bem. No Rio de Janeiro, pesquisas mostram que o Brasil estamos exagerando no sal e no açúcar, além de tomar muito leite e comer menos frutas e feijão. Outro pecado velho, conhecido de quem exibe o excesso de gordura, é a causa da gula. Surge com marcas da nova geração. A preguiça. 100% das meninas que participaram do programa não praticavam nenhum esporte, revela a psicóloga Cristina Freire, que monitora o desenvolvimento emocional das voluntárias. Você provavelmente já sabe quais são as consequências da uma rotina sedentária e cheia de gordura. Não é novidade que os obesos têm uma sobrevida menor. Acredita, Cláudia Cossé, endocrinologista da Associação Brasileira dos Estudos de Obesidade e da Síndrome Metabólica. Mas se há cinco anos, os estudos projetam um futuro sombrio para os jovens, no cenário atual, doenças que viram a nova velhice. Cadê? R$202,00, reclamo com o negócio da terapia. Presta não. É igualzinho a uma sexista. Eu sei, mas... Eu com o Pleistista aí, tá louco? Pleistista é um... R$142,00, que tem a raquete e tudo. Deixa eu arrumar uma memória, depois te joga. A Associação Brasileira dos Estudos de Obesidade e da Síndrome Metabólica, mas há cinco anos, os estudos projetaram um futuro sombrio para os jovens. O cenário atual de doenças que viram na velhice já são parte da rotina deles. Os adolescentes já estão sofrendo com a hipertensão e diabetes, explica Cláudia. Sobre a relação entre os hábitos da população adolescente e as suas condições de saúde, As informações apresentadas no texto indicam que A falta de atividade física somada à alimentação nutricionalmente desequilibrada constitui fatores relacionados ao aparecimento de doenças crônicas entre os adolescentes. A diminuição do consumo de alimentos fontes de carboidrato combina-se com o maior consumo de alimentos ricos em proteínas que contribui para o aumento da obesidade entre os adolescentes. A maioria da participação dos alimentos industrializados gordurosos da dieta da população de adolescente tem tornado escasso o consumo de sais e açúcares, que prejudica o equilíbrio metabólico. A ocorrência de casos de hipertensão e diabetes também de adolescentes advém de condições de alimentação, enquanto que na população adulta fatores hereditários são predominantes. A prática regular de atividade física é um importante fator do controle de diabetes entre a população do adolescente que provoca um constante aumento da pressão arterial. O artista gráfico polonês Paul Celalgen nasceu em 1979 e recebeu diversos prêmios por suas ilustrações. Nesta obra aborda o trabalho infantil e usa sua arte para difundir a origem marcante de diferenças sociais e estabelecer uma postura proativa da sociedade, provoca reflexões sobre a realidade, propõe alternativas para solucionar esse problema, relatar como uma questão que enfrenta em vários países do mundo. O jogo é uma atividade de ocupação voluntária, exercida dentro de certos e determinados limites de tempo, de espaço segundo as regras livremente concedidas, mas absolutamente obrigatórias, dotado de um fim de si mesmo, de acompanhamento no sentido de tensão e alegria de uma consciência de ser diferente da cotidiana. Segundo o texto, o jogo exporta uma possibilidade de fruição do ponto de vista das práticas corporais. Essa fruição se estabelece em meio a fixação de táticas que definem padrão das nações para maior alcance da população, competitividade que impulsiona o interesse pelo sucesso, refinamento técnico que gera resultado satisfatório.